Abertura Ancorado a luz A proa levado Teu nome escrevi Fiz o afogado No sal que escondi Vento abraçado Que me leva a voz Que verso cantado O que me traz a voz Seja vela alma A que vai e que vem E a barca salva Das tormentas que tem Seja vela alma A que vai e que vem E a barca salva Das tormentas que tem Vestida de redes Por mim adornada Desejos e sedes Na vaga salgada Entranhas duridas E golpes nos dedos Amantes queridas Rasgados segredos Espero que atraia Navegando Enfim E a barca não caia Nem nos és que ouvir Seja vela alma Seja vela alma A que vai e que vem E a barca salva E a barca salva Das tormentas que tem Seja vela alma Seja vela alma A que vai e que vem